Galera, começando mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu vou trollar a Giovanna Como de sempre, né, Gilei Ela tá lá, ó Lá no... Lá no... Lá na casa Eu vim aqui no lugar muito louco E tô... Aqui e vou falar pra vocês Que hoje eu vou trollar ela Em ligação com outra garota Eu vou... Eu vou fingir que tô em ligação com outra menina E vou... Meu irmão tá aqui, ó Pra me ajudar na gravação Ele vai me ajudar, ele vai gravar ela Ele vai gravar E... Vamos ver como é a reação dela O que ela vai fazer E eu vou... Eu vou esperar ela vir pra cá E vou começar a atender uma garota Sei lá, se eu tô falando com outra menina E vou ver a reação dela E ela vai ficar brava, tenho certeza Porque... Ela é muito ciumenta, então... Vamos ver se ela vai ficar brava Então se você gostou da ideia Já vai deixando lá em compaixão com seus amigos E... É nóis Tô só esperando aqui Que... Quando ela chegar aqui Eu vou dar o celular pro meu irmão gravar E ele vai gravar pra mim E... É isso Ele vai gravar de segundinho ali De esbarão E vamos ver como é a reação dela Quando ela ver Tamo junto Se inscreve no canal Deixa o like Até... Logo Tá bom É... A gente vai chegar em casa A gente vai ouvir, tá bom? Tá bom de quem? Hã? Tá bom de quem? Eu ia pegar matéria pra você hoje Tá bom de quem, sim? Eu sou uma amiga Que amiga? Que amiga? Ah... É de parceria De parceria o quê? Não, não Vai, Gabriela Espera aí Vai logo Vai Não, não Sem bater, sem bater Sem bater, sem bater Vai logo Então sai Não, calma Deixa eu explicar Eu vou ir com a... Tá bem Vai logo Se bater, porra Se bater Que isso tá batendo Vai Não, não Vem jogar água daí Vem jogar água daí O que você tá falando? Ah, mano Você é mó mucada O que você tá falando? Nossa, pai Você tá falando Essa vergonha aqui Não vai todo mundo Espera aí Vai Vai logo pra lá, mano Você não vai Eu vou entrar Mano, você é doida Espera aí Espera aí Vai logo Tá bom Eu te ligo Depois eu te ligo Depois eu te ligo Depois você liga o quê? Não Então não vai Vai Então bate, mano Então vai pra lá Entendi Vai Deixa eu te ligo Deixa eu te ligo Vai Aham Gabriel, eu não vou falar nada Mano, eu vou entrar Você tem que fazer Não, amor Espera aí Eu só tô 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 Tchau 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 Vai! Você é mó bocada, tio! Vai! Nossa, água mó gelada, amor! Gente, ela entrou lá pra dentro da piscina. Mano, agora... Eu não sei se ela percebeu que você tava... Ela olhou pra você? Não sei se ela percebeu, mas meu irmão tava gravando. Não sei se ela percebeu, mas também tá rápido. Aí a gente não ia gravando, porque ela tá brava já. Aquela pessoa que eu tô ligando com alguém, eu não mostrei pra ela quem que eu tava ligando. Agora eu vou entrar, ela tá lá dentro da piscina. Chamei ela pra nadar. Aí eu vou... Eu vou entrar lá dentro, eu vou sentar lá. E vou sentir que tá ligação de novo. E mano, meu irmão vai continuar gravando pra mim. E aí eu vou ver como é a reação dela quando ela... Quando ela ver. E a ligação de novo. E é nóis, eu vou lá pra dentro lá e agora... Deixa o like, tio. Vai deixando o like que eu acho que, mano, não vou apanhar mais. Deixa a porta aqui pra mim. Grava de cantinho que ela tá ali. Olha aqui. Fiquei. 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 Não, não bate, não bate, peraí, peraí, peraí. Não, não bate, peraí. Não, não bate, peraí, 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 peraí. Não, não bate, peraí. Não, não bate, peraí, peraí. Não, não bate, 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 peraí. Não bate, peraí, peraí. Não, não bate, peraí. Não, não bate, peraí. E é isso, gente. Não, não bate, peraí.